Lá do alto, os últimos retoques. Aos poucos, a arte foi surgindo e formando a imagem de dois homens. Em comum, o bigode. A intervenção artística realizada por grafiteiros da Central Única das Favelas, a CUFA, é uma iniciativa de uma construtora local com o objetivo de conscientizar os homens sobre a importância da prevenção do câncer de próstata, no chamado Novembro Azul. A construção civil tem um número bem significativo de homens e de homens que precisam de ter ainda mais informação para poder lidar bem com a questão do preconceito. No momento que a gente difunde com nossos colaboradores uma informação correta, uma informação clara, isso é propagado entre os familiares, entre os amigos e aí a gente faz a nossa parte. Após a proposta, surgiram as ideias de como pôr em prática e fazer da arte um instrumento de conscientização. Mostrar as gerações que a gente tem do sexo masculino, tanto uma pessoa com uma idade mais avançada como um jovem também, e agregar a eles a responsabilidade desse cuidado com si mesmo. E o Altidoro está em uma das avenidas mais movimentadas da capital, a engenheiro Roberto Freire, e a ideia é chamar a atenção do maior número de pessoas, e quem passou por aqui aprovou a campanha. Remédio é quanto mais velho, mais experiência, mais responsabilidade. Incentivo e esclarece para os mais jovens, quando chegarem na idade mais madura, ver que não quebra esse tabu. Quem vive e respira a arte, deixa a mensagem de conscientização. O bigode, como todos sabem, representa a masculinidade do homem. Por muito tempo isso foi pregado e acho que hoje ainda vale também. Mas sem bigode, com bigode, o importante é se cuidar.